Olá pessoal, eu sou a Kika e chegou a hora da gente falar mais sobre Cyberpunk 2077. E eu resolvi fazer um negócio diferente aqui no canal. Eu tô postando dois vídeos ao mesmo tempo. Um vídeo só pra falar mal de Cyberpunk 2077 e outro vídeo só pra falar bem de Cyberpunk 2077. Então, quem tá afim de cascar o jogo, vai lá no vídeo de falar mal e fica feliz. Quem tá afim de ver onde o jogo acertou, assiste o vídeo de falar bem e também fica feliz. E quem quiser saber o tom, assiste os dois vídeos. Esse vídeo aqui é pra falar bem de Cyberpunk 2077. E um aviso muito importante, esse vídeo aqui pode ter alguns pequenos spoilers. Eu vou tentar não entrar muito em detalhes nas coisas, mas eu vou acabar falando de forma... brevemente genérica, mas ainda assim falando, né, sobre algumas missões e tal, porque realmente é necessário aqui pro vídeo. E não vai ter muita imagem no vídeo, porque na verdade eu nem capturei muita imagem enquanto eu tava jogando, eu tava mais preocupada em jogar mesmo. Então eu gravei uma coisa ou outra, mas é isso aí. Vamos então ver o que eu gostei, Cyberpunk 2077? A minha coisa favorita no jogo e provavelmente o que tá me prendendo ao jogo esse tempo todo é o aspecto de roleplay dele, o RPG, mas a parte de roleplay mesmo. Nesse jogo eu realmente sinto que eu tô interpretando outro personagem, que eu tenho que criar uma personalidade pra aquele personagem e seguir a história dele dentro do jogo. Eu nunca me senti tão imersa assim em outro jogo, que eu me lembre. A câmera em primeira pessoa que também tá absolutamente incrível, eu colaboro muito pra isso. Mas o roleplay e a imersão pra mim são os pontos altos desse jogo. Eu gosto muito da forma como os diálogos são montados. Eu sei que muita gente não gostou do fato de não ter assim uma coisa muito óbvia do lado das frases, tipo, ah, intimidar, ser legal, esse tipo de coisa. Mas eu gostei, eu achei que deixou muito mais orgânico, muito mais imersivo e exige uma certa inteligência ali do jogador de pegar as entrelinhas do diálogo, do que tá acontecendo, pra escolher a frase que mais se encaixa tanto com o seu personagem quanto o que você quer pra aquela situação. Então eu adorei os diálogos do jogo, como eles moldam o que realmente vai acontecer. Eu adoro poder falar não pra um NPC e não fazer alguma coisa que eu acho que não encaixa com a minha personagem. algo que eu, como jogadora, não tô afim de fazer. E isso de uma forma muito orgânica. Eu até comentei isso lá no primeiro vídeo que eu fiz e agora que eu terminei o jogo, eu continuo sentindo muito isso. De eu poder simplesmente falar não pra um NPC e é isso, assim. Eu não sou obrigada a fazer tudo no jogo, eu não me sinto obrigada a fazer tudo no jogo porque a minha personagem tem ali a prioridade dela e eu adorei isso em Cyberpunk. E outra coisa que eu também gosto muito é ver como os NPCs, principalmente os que são seus companions, né, como eles meio que vivem além de você, assim. E eu fico até pensando se aquele negócio que a CD Projekt Red falou um tempo atrás de ah, cada NPC vai ter sua própria rotina, que parece até que foi meio mal traduzido no podcast, mas eu não fui muito a fundo nesse tema. Mas eu fico pensando se eles não quiseram dizer isso que eu vou falar pra vocês agora que me chamou a atenção. Tem uma missão que você tá com um personagem dentro de uma casa, casa, né? E aí vocês terminam o que tem que fazer lá e a personagem fala, ó, eu vou te esperar no carro, vai fazer o que tem que fazer aqui na rua, vai procurar fulano, eu te espero no carro. Quando você encontrar, você vai lá pro carro comigo. Beleza. Aí, assim, eu acabei saindo por uma porta diferente da personagem, mas aí quando eu saí pra rua, eu encontrei com ela indo pro carro. E eu fui seguindo ela, ela realmente foi até o carro e entrou no carro. Eu achei isso muito incrível. Assim, é uma coisa, pode ser uma coisa boba, é uma coisa que é detalhe, mas pra mim colaborou demais com a imersão do jogo. Porque aquele personagem realmente tava fazendo aquilo, ele não tava só me falando, ele realmente fez aquilo. Eu pude ver aquilo acontecendo. E também teve uma outra missão que eu fiz e que eu acabei meio que largando a missão no meio. Chegou um ponto que eu falei pro cara, não, não dá mais pra continuar com isso. E o cara falou, beleza. E aí o cara foi embora, ele saiu, entrou no carro e foi embora. E eu tenho a impressão de que se eu seguisse o carro, ele ia pro lugar que ele iria se tivesse na missão comigo, sabe assim? Eu achei isso muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso acontecendo, de encontrar o personagem andando pra ir pro carro, eu fiquei bem impressionada do nível de cuidado com essa coisa do roleplay, da imersão, de você realmente sentir que aquele mundo ali tá vivo, que as coisas estão acontecendo à sua volta, você como jogador consegue moldar, mas nem tudo tá sob seu controle. Outra coisa que eu gosto muito, e tem a ver também com esses companions, né, são como tem missões que não são, assim, todas megalomaníacas. E isso, por mais estranho que pareça, me lembra uma coisa que eu gosto muito em Star Trek, que eu até falei no meu vídeo sobre Star Trek aqui, que é que nem tudo é sobre salvar o mundo, ou coisas incríveis. Às vezes você tá fazendo... Você tá acompanhando duas pessoas, sei lá, fazendo coisas normais, assim, sabe? Nem tudo precisa ser uma grande missão, com grandes resultados. Então, em Cyberpunk, você também tem a chance de explorar um pouco isso com os personagens. Então, por exemplo, tem missões com a Judy, tem uma missão com a Judy específica, não vou falar qual é, mas quem fez sabe, que é uma coisa, assim, muito pessoal dela, não tem nada de, sabe, assim, de destruir corporações. Ela diz uma coisa super pessoal dela. Com o River também tem uma missão ali que é bem pessoal. A Panati manda mensagem, meio que assim, pra conversar sobre a vida. Ela tá angustiada, não sabe o que fazer, você ajuda ela por mensagem. Eu achei isso muito legal. E, de novo, colabora pra construção desse mundo, colabora pra construção dos relacionamentos, pra você entender mais o que aqueles NPCs estão passando. E sente que eles são realmente pessoas vivendo naquele mundo, e não tão só ali pra servir você, jogador. Apesar de eles estarem. Mas quando a gente não percebe, é que é da hora. Outra coisa absolutamente incrível é Johnny Silverhand, que é uma das melhores coisas que esse jogo tem. Tanto as partes que você relembra memórias dele, que pra quem estudou a lore como eu, eu me senti presenteada com isso, assim, quando aconteceu a primeira vez de você reviver coisa que ele passou, eu falei, eu não acredito que eles reconstruíram isso. Eu fiquei assim, boca aberta, eu gostei demais do Johnny Silverhand, de tanto essa parte de memórias que relembra a lore. E as partes que você joga com ele também são muito legais. É muito legal ver a diferença de personalidade dele, você interagir com ele. O personagem é legal demais, e essa relação dele com a V, que você vê ser construída, mas você também constrói, como jogador, foi um dos, também, outro ponto alto do jogo pra mim. e é um personagem que foi genial eles terem incluído, porque acrescentou muita coisa pro jogo. Não só ele é meio que a força motriz ali da história do personagem, de certa forma, mas a forma como ele se relaciona com a V é muito legal. Eu gosto muito que eu sinto que a minha V, ela se sente assim, apesar de tudo estar acontecendo, né, ela se sente mais confortável de ter o Johnny junto com ela, porque eu gosto quando eu tô numa missão complicada, que eu não sei o que fazer, eu que decidi, e aparece o Johnny e me dá uma perspectiva daquilo. Às vezes ele concorda comigo, às vezes não concorda, mas eu acho muito legal ter essa segunda visão, né, uma outra visão de mundo do que tá acontecendo ali dentro do jogo, e eu acredito que a minha V também gosta muito disso. E eu lembro, tem uma missão que é muito da hora, assim, que é uma missão super esquisita, assim, você começa de um jeito e vai pra outro, e você não tá entendendo nada, um cara te manda entrar no carro, e você fica, meu, mas eu vou entrar no carro pra quê? Aí o Johnny vira e fala pra você, ó, se você não entrar nesse carro, eu não falo com você nunca mais. Eu achei super engraçado, assim, o personagem tá curioso de ver, e você fica, não, eu tô curiosa também, né, de ver o que acontece. Então, Johnny Silverhand, tanto só quando tá só ele, e Johnny Silverhand, quando tá com a V, maravilhoso. Outra coisa que eu gostei muito, e vocês vão perceber, que a maioria das coisas que eu gostei tem a ver com, justamente, a história, a forma como ela é contada, a forma como você molda e tal, foi aí que eu achei que tá realmente o mérito do jogo, mas a outra coisa que eu gostei muito foi a construção dos finais. Fiquem tranquilos, eu não vou falar quais são os finais, nem quantos finais são, mas eu achei muito legal que ele ficou no meio termo entre uma escolha meio assim, que nem Deus Ex, Human Revolution, que tem, tipo, botões pra você apertar e aí acontece um final, e The Witcher 3, por exemplo, que é um final que acontece do nada em função de algumas ações que você tomou durante o jogo, e que eu sinto que pode ser muito frustrante pro jogador, vocês sabem a minha história com o final de The Witcher 3, como foi frustrante pra mim, e eu sinto que fazer assim, direto, só com as consequências do jogo todo, pode frustrar porque você não entende muito bem o que você fez aqui, o que você fez ali, e aí você chega e fala, pô, meu final foi uma merda, mas eu nem tive culpa, eu nem tava sabendo direito, eu tava nem entendendo o que tava acontecendo, então eu gostei que, eu achei que eles chegaram no meio termo muito legal, nesse sentido, em que coisas que você fez impactam o final, mas você se sente um pouco mais no controle daquele final. Eu também gostei muito quão diferente eles são, de certa forma, o gameplay muda muito, muda a quantidade de horas de jogo, dependendo ali do final que você caminha, eu achei isso super legal. Outra coisa que eu gostei dos finais é que não existe assim, nossa, esse final é o final bom, esse final é o final ruim. Não, todos os finais são meio cinzas ali, tem coisas boas, coisas ruins, e vai de você jogador escolher e conviver com a sua escolha ali, né, então eu achei isso bem legal. Claro que outra coisa que eu gostei muito foi Night City, eu gostei de Night City desde que eu joguei o preview lá pro Start to All, alguns meses atrás, e continuo gostando muito de Night City, eu acho a construção da cidade incrível, é a cidade mais real que eu já vi num videogame, ela tem pontes, tem saídas de pontes, tem viaduto, tem bifurcação na estrada, eu achei isso incrível, e, assim, eu nem usei muito viagem rápida porque eu achava legal andar por Night City, né, de, eu usava bastante a moto, uso ainda porque eu tô jogando, bastante a moto, eu achava muito legal porque você vai vendo o bairro meio que mudando, né, os bairros ficando diferentes, tem lugares quando você vai mais perto das terras baldias, que tem uma estrutura completamente diferente do que o centro da cidade, por exemplo, e você vê isso quando você tá dirigindo e indo de um lugar pro outro, eu também comecei a entender mais ou menos os pontos, assim, ah, agora eu tenho que virar aqui à esquerda porque eu preciso ir na direção de Watson e ali é a ponte de Watson, ah, essa avenida aqui é onde tem não sei o que, ah, essa avenida dá não sei aonde, eu achei isso muito incrível, assim, eu não lembro de ter dúvida essa experiência antes num jogo e Night City realmente pra mim foge completamente do padrão de qualquer cidade, de qualquer game que a gente tenha visto. Se o mundo aberto foi bem aproveitado ou não, tal, isso a gente vai falar no vídeo pra falar mal do Cyberpunk, mas nesse vídeo aqui eu vou só exaltar Night City. A cidade também é muito dinâmica, eu gosto muito que a quantidade, assim, eu joguei no PC, né, então eu não precisei restringir o número de NPCs e tudo mais, mas eu achei muito legal que a cidade, assim, tem lugares que tá fervendo de gente, assim, tem lugares que você vira numa rua, numa pracinha, tem menos gente, quando muda, né, o dia pra noite muda o jeito que as pessoas se movimentam, muda a dinâmica dos bairros e da cidade também. Night City, pra mim, é absolutamente incrível e eu nunca vi uma cidade em um game ser como ela. E, bom, deixa eu botar pelo menos um ponto positivo aqui na parte mais de combate, né, do game. De forma geral, a parte de tiro e até mesmo de corpo a corpo eu achei bem capaz pra ser honesta, não teve praticamente nada que me deixou, assim, nossa, que horrível e também não teve nada que eu falei, nossa, que revolucionário, né, eu achei normal dentro do esperado, funciona pro que precisa, porque, assim, pra mim não foi o grande foco do jogo, pra mim o que realmente fez ele brilhar foram esses outros elementos que eu comentei no começo do vídeo. Mas uma coisa que eu gostei muito do combate foi o hacking. Eu já falei isso em mais de uma oportunidade, eu gostei muito que o hacking não é aquele tipo de coisa que deixa tudo muito fácil, né, ele tem a limitação da quantidade de RAM que você tem pra usar, ele tem tempo, né, quando você hackeia torreta, quando você hackeia a câmera, não é pra sempre, e isso eu acho muito interessante, porque, como eu já também falei algumas vezes, tem jogo que usa o hacking de uma forma que fica muito fácil, isso não aconteceu com o Cyberpunk, pelo menos até o ponto que eu tô no jogo, eu tô com 50 e poucas horas, não rolou ainda isso, então eu gostei bastante do hacking, e outra coisa que eu achei legal dele, é que ele tem utilidade tanto de uma, quando você tá numa, de um jeito mais furtivo, num momento, e também tem bastante utilidade no ataque, de uma forma mais ofensiva, isso eu achei muito legal, eu não esperava, eu esperava que o hacking fosse ser só furtivo mesmo, desligar a câmera, fazer uma avaliação ou outra, fazer uma coisa ou outra, de longe com o inimigo, mas eu não imaginei que ela fosse ter tanta propriedade ofensiva, eu achei isso muito legal, então de gameplay, o hacking foi uma coisa que me surpreendeu bem positivamente em Cyberpunk. E só pra deixar claro que os pontos positivos de Cyberpunk pesaram muito mais pra mim do que os pontos negativos, eu tô jogando o game compulsivamente, quando eu não tô jogando Cyberpunk, eu tô com vontade de jogar Cyberpunk, eu terminei ele, fiz todos os finais, voltei pro jogo, que é algo muito raro de acontecer comigo, não enjoei ainda do game, e aquelas pessoas que entenderem qual é a proposta central do game, quais são os seus pontos fortes, e não é muito fácil entender isso, porque o marketing do jogo foi bem bagunçado e deu uma ideia um pouco errada do que ele era, mas isso é papo pro outro vídeo, mas quem entender e se identificar com esses pontos fortes, eu não acho que vai se decepcionar com o jogo, porque no que ele é bom, ele faz muito bem. Lembrando, né, gente, que esse vídeo aqui todo é a minha opinião, você não precisa concordar com ela de jeito nenhum, né, cada um teve a sua própria experiência com Cyberpunk, mas conta aí pra mim nos comentários o que você mais gostou em Cyberpunk 2077, você gostou do jogo, você ainda tá jogando, conta pra mim o que tá te prendendo ao game. Bom, pessoal, então é isso, muito obrigada por assistirem, não esqueçam, se vocês quiserem ver as coisas ruins de Cyberpunk, é só clicar no card e ir lá no meu vídeo pra falar mal de Cyberpunk 2077, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal pra não perder nada sobre Cyberpunk e outros jogos também, e a gente se vê na próxima, tchau!